De histórico, dia que, ufa, um já foi, um já foi, já foi pra casa, não compareceu a posse do Biden para entregar a faixa de uma forma, isso não acontecia desde 1800 e Pedrinha, foi embora pra Fórmida, antes o Biden tomou posse, a Kamala tomou posse, muito policiamento, muita segurança, festa transmitida pro mundo inteiro, presença de ex-presidentes, o Clinton, o Jimmy Carter não foi, mas ele telefonou pro Jimmy Carter ontem, o Biden, o Obama, evidentemente, bom, tudo certo, e agora vamos ter oficialmente um novo presidente dos Estados Unidos da América. Disse o Biden, temos que defender a verdade e derrotar as mentiras, tá? Há mentiras ditas por poder e lucro, disse, em referência indireta ao Trump. Ele é o 46º presidente democrata a tomar, a ser empossado como presidente. Foi um discurso conciliador, até certa forma, a democracia prevaleceu, hoje celebramos o triunfo, não de um candidato, mas de uma causa, a causa da democracia. Aí vem a coisa meio, aquela coisa meio, tudo bem, vamos lá, tá? Devemos acabar com essas guerras incivil que opõem o vermelho ao azul, o rural versus o urbano, o conservador versus o progressista. Aí é bem o Biden que, não tem nada com isso, podia ser um pouco mais, dar uma catucadinha nesse Trump, né? Que foi uma vergonha, que deixou o mundo de cabelo em pé com quatro anos de um governo absurdo, né? Mas enfim, ufa, um já foi. Como diria aquela música do Fernando Lobo, né? Ô zum, 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 tá faltando um. Ô zum, 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 tá faltando um. Muito bem, o Bolsonaro cumprimentou o Biden, que enviou carta pra ele. É, Morão diz que Estados Unidos são o farol ao comentar posse. Maia pede união contra o radicalismo. Muito bem, muito bem.